Vou mandar um beijo pra Luna, que é uma gatinha lá de Angra, que criou um fã clube pra mim também, que eu amei. Beijo, Luna! Caprícia! Eu já tô cheia de tesão e cada vez é de matar. Que biche! Que biche! Você teve... Puta! O que você fez com ela?